E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Alex Alves Ateliê Art Life. Gente, eu postei a foto desse projeto que tá aqui ó, do lado, desse vaso aqui que eu fiz com pote de amaciante. O pessoal adorou e pediram mais sugestões como reciclagem. Então eu tô trazendo essa daqui ó, olha que chique, que bonita essa pecinha aqui. Pra que vocês possam também tá fazendo aí super fácil, super acessível. Eu sei que você tem uma décima casa, se não tem, muito fácil de encontrar. Então já capricha no like pra não esquecer. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sino pra receber notificações. Então ó, assiste o vídeo até o finalzinho, tá bom? E bora agora que o passo a passo tá muito bom. Roda a vinheta! Bem pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como a gente vai fazer uma reciclagem, tá? Eu postei um vídeo de um frasso de amaciante que eu tinha feito de um vaso com decopagem. O pessoal adorou. Quiseram muito, pedindo muito pra ver sugestões de decopagem com peças recicladas, tá? Aqui eu trouxe esse tubinho, ele é de ó... Todo mundo conhece, vai tá aparecendo aqui a foto do que ele é, né? Essas batatas deliciosas que eu amo mesmo, tá? Tá com esse vidrinho. A minha tampa, gente, eu fui fazer o furo e eu acabei quebrando ela. Ela rachou aqui, mas eu vou explicar pra vocês como é que a gente vai dar o acabamento aqui, tá? A tampa é de plástico. Como esse recipiente de batata frita, ele é de papelão, então eu já vim direto passando a tinta PVA branca, tá? Pode ser tinta acrílica ou tinta PVA, que eu usei de PVA. Passei a primeira demão, passei o rolo e não esperei secar, passei mais uma demão e ficou assim, tá? Por quê? Aqui eu vou explicar pra vocês como a gente vai revestir com um guardanapo super fácil. Esse recipiente aqui no finalzinho, eu vou estar dando sugestões pra como vocês possam utilizar ele, tá bom? Super fácil. Ó, o guardanapo que eu vou utilizar, gente, é esse guardanapo aqui, ó. Eu achei ele lindo com essas rosas. Ele tem um estilo meio vintage, retrô. Ó, com esse rosa antigo, esse fundo rosa antigo. Vai estar aparecendo a imagem dele e o WhatsApp de vendas pra que vocês possam adquirir, tá? E aqui, eu já recortei o tamanho legal aqui, tá bom? Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou revestir essa parte aqui, ó, de cima, tá? Ou vocês podem fazer o contrário. Vocês podem, acho que eu vou fazer o contrário. Por quê? Eu evito fazer decoupagem aqui. Ó, eu evito fazer decoupagem aqui, porque a minha tampa, a fricção da tampa, ela vai utilizar sempre fazendo isso aqui, ó, tá? Eu até pintei, mas eu vou aconselhar você deixar sem pintar, pra não descascar, tá bom? Então, eu vou trazer o meu guardanapo bem certinho aqui e vou fazer a decoupagem aqui. Esses excessos, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai retirar, tá bom? Então, pra isso, eu vou utilizar a minha cola gel pra decoupagem, essa cola aqui. E primeiro, eu vou fazer a remoção das películas. Então, eu coloco um pouco de cola aqui no dedo, ó, pra ficar mordente. E eu tiro a primeira película, né, a primeira. E aí, eu vou retirar a segunda película, porque ela vem mais prensada, então, às vezes ela demora a sair. Aqui, ela sai bem mais rápido, ó, tá? A estampada que a gente vai utilizar, uma película, duas películas. Essa aqui eu vou reservar, porque eu sempre utilizo ela pra fazer a decoupagem, esticar com plástico, tá? Bom, então, gente, como a minha peça é uma peça razoavelmente grande, e eu preciso revestir ela com guardanapo, então, primeiro eu faço isso aqui, ó. Eu trago o guardanapo bem certinho, aqui. Aqui eu já cortei já no tamanho certo, tá? Ó, o guardanapo tá no tamanho certinho, já posicionei ele aqui, já retirei as películas, como eu mostrei agora. Levanto esse lado, venho com a minha cola gel. E vou aplicar aqui, ó, tá? Quantidade boa, gente, mas não pode ter excesso, tá bom? Com o pincel amarelo, de cabo amarelo, de cerda dura, eu vou esticar bem essa cola. Aqui, ó. Tá? Estiquei. Venho com essa parte aqui do guardanapo. E vou dando, ó, vou alisando, assim, de leve. Pronto. Ó, aqui eu já sei que o meu guardanapo, ele não vai sair da posição. O que é que eu vou fazer? Eu venho. Aí vou levantar esse lado aqui, vou passando cola e vou aplicando ele até o finalzinho, aqui, ó, quando chegar aqui nessa emenda. Aí agora eu venho com o plástico. Vou colocar até aqui o recipiente aqui dentro do plástico, fica melhor pra eu esticar esse guardanapo, ó. Coloca ele aqui dentro, tá? Porque o meu plástico é pequeno, mas aqui ele vai ficar bem revestido, ó. Revesti ele assim. Venho com as películas que eu retirei e vou fazendo isso aqui, ó. Vou pressionando. Pra que o guardanapo ele possa ficar bem aplicado, tá? Principalmente onde tem aquela parte da pressa do guardanapo, ele fica bem mais bem marcado. Aí você vê ele com o plástico, ó. Passa um pouquinho de força, assim, uma fricção com uma força legal. Pra deixar ele bem esticado, ó. O plástico possibilita que você faça isso e ele não rasgue. Do que com a mão, ó. Aqui também, também é muito importante essa parte aqui, ó. Tá? Feito isso. Olha só como ficou. Tá? Aí, essa emenda, aqui que eu tô vendo aqui, ela ficou bem injustiça. Só que ficou um pedacinho aqui faltando. O que é que eu vou fazer? Eu vou recortar um pedaço bem pequenininho e vou emendar aqui, ó. Pra não dar muita sobreposição. Agora esse excesso aqui eu venho com a lixa de unha. E vou fazendo isso aqui, ó. E vou retirando todinho, ó. Sai bem, bem facinho. E você consegue um acabamento legal. Agora, pessoal, depois que o guardanapo já tá bem fixado aqui na minha peça, eu preciso fazer com que ele fique impermeável. Então, hipermeabilizar ele, também dá uma condição de fixação melhor, eu vou utilizar a própria cola gel que eu utilizei. Vou passar por cima. Tá? Utilizando também o mesmo pincel de cerda. Vou passar por cima, ó, de todo o meu guardanapo, tá? Tem pessoas, eu também já até utilizei aqui alguma vez, algumas vezes, o Agomalacin Color. Aquela base de álcool. Então, se você quiser, o que quiser, também pode passar. Agomalacin Color como... Pra, sei lá, né? E permeabilizar o guardanapo. Dar uma proteção ao guardanapo, ó. Vou passando aqui, esticando bastante, ó. Passo em toda a minha peça. Gente, agora aqui na minha tampa, eu cortei esse, um círculo de papel de escrepe, tá? E vou colar aqui, ó. Eu já fiz um furo, porque geralmente nesse furo aqui, eu vou colocar um puxador, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Recortei aqui bem no círculo, pra disfarçar, né? Essa minha tampa que tá rachada, tá quebrada. Então, eu vou fazer a colagem. Eu vou colar, gente, com a minha cola de silicone, essa cola aqui, tá? Essa cola aqui que eu vou usar pra fazer a colagem. Tá bom? Mas aí, se vocês quiserem, vocês podem também tá fazendo a colagem com a cola branca, tá? Então, eu vou passar aqui um pouco de cola. Gente, todo o meu círculo que eu fiz, tá? E vou colar aqui, ó. No meio da minha tampa. Olha, gente, aqui na minha tampa, eu coloquei esse puxadorzinho de cristal aqui. Tá muito fácil. Você encontra aí lojas de artesanato, decoração, lojas de embalagem, vizionteria, vocês encontram esses puxadorzinhos aqui, tá bom? Ó. Minha peça, ela já tá seca, né? E aí, gente, eu vou utilizar um fio desse produto aqui, ó. Você encontra bem facilidade em lojas de artesanato pra decoração, né? Principalmente daquelas lojas de xinguilingui, o pessoal fala, né? Xinguilingui. É chinês. Você encontra muito esses daqui, tá? Esse daqui, ele é de plástico, mas também tem uns strass de metal também, você pode tá colocando. E eu tirei essa tirinha dourada, que eu achei que ia ficar bem delicada aqui na minha peça. E aí, eu vou voltar a utilizar a minha cola de silicone líquida, tá? Mas aí, se vocês quiserem utilizar cola branca, pode ser. É porque eu prefiro essa cola aqui, porque ela cola mais rápido. Tá, ó. Passa com um fiozinho. Ó. E aí, eu vou colocando, porque eu recortei ali daquela manta dourada, eu vou colocando aqui, ó. Ó. Ah, gente, só uma dica. Eu coloquei aqui essas, essas, essas cordãozinhos de strass, né? Que eu retirei desse produto aqui, como eu sei pra vocês ainda há pouco. É, antes disso, eu aconselhava vocês passar verniz nessa peça, tá? Pode ser verniz acrílico brilhante, pode ser um verniz spray, um alga malaca, um verniz geral, um verniz vitral, pra você fazer aquela limpeza. Tá bom? É, ó. Coloquei aqui, você vai passar o verniz, como eu já falei, vai colar, né, todos esses acabamentos. Ó. Tá bom? Aqui na minha tampa, eu não aconselho vocês a colarem aqui, porque aqui é o lugar onde a gente vai ficar pegando pra abrir, né? Então, mas aí, ó, vai ficar bem legal colocar um fiozinho de cola aqui, cola de silicone, e vem fazendo a... a aplicação. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Olha só como ficou chique, e deu um charme bem legal a minha tampa, tá? Então, olha só como ficou a minha peça, tá, gente? Então, no final, eu falei pra vocês que eu ia dar sugestão dessa peça aqui, ó. Eu recebi uma solicitação de uma pessoa que me deu uma sugestão de utilizar essa peça como um porta-chá. Isso mesmo, aquele chá de saco, que coloca dentro. Eu confesso que eu nunca tinha visto, sempre vejo chá de saco, daquelas caixinhas, bonitinho, com divisória, mas aí a pessoa deu essa sugestão. E eu também posso dar outra sugestão de vocês também, ó, podem estar colocando seus pincéis aqui. Claro, nem todos os pincéis dá, porque aqui é um tamanho pequeno, né? Mas aqueles pincéis mais delicados, principalmente filete, ó, pincel redondo, pincel filete, chanfrado menor, você pode estar guardando também, e aí tá descendo sempre a mão numa peça bem bonita aí que você vai reciclar, e vai dar cara nova, e vai ficar assim, tá? Espero que vocês tenham gostado da ideia, se gostou, dá o like, se inscreve no canal por baixo, curte, comenta por baixo nos comentários o que você faria com essa peça, transformaria ela no pota-chá, colocaria ela em pincéis, alguma coisa aqui dentro pra que você possa guardar e usar aí na sua casa? Coloca aqui nos comentários, eu vou gostar, eu vou amar saber da sua opinião, tá bom? Um abração a todos, até o próximo vídeo, e tchau!